Estamos aqui na frente de uma das subsidiárias do grupo A Igreja Estorquista do Sétimo Dígito Para mostrar uma joy-venture Da nova modalidade de se abordar a religião O fascistado escreve Igreja Presbiteriana Independente Deve ter a dependente também Estamos aqui na Igreja Estorquista do Sétimo Dígito Mostrando para o pessoal de Londres Santa Maria também não está atrás A filosofia do Top Clube é dano que você recebe Vamos aí, vamos refilhar a partir do bem Vamos lá, vamos lá, vamos lá